E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por que eu tô tão de boa hoje? Hoje galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra fazer uma trollagem. Uhul! Eu pensei em não fazer uma trollagem, mas aí cês sabem, a carne é fraca, a gente não aguenta. O que que vai acontecer aqui hoje? Eu chamei minha amiga Bruna pra vir aqui em casa, pra ela dirigir o meu carro, a BMW que eu comprei esses dias. Cê é maluco, é? E eu vou deixar a Bruna dirigir o carro, tá ligado? Só que depois que ela dirigir, eu vou pegar o carro e vou pro motel com ela. Eu vou chamar ela pra entrar dentro do motel comigo, porque eu deixei ela dirigir meu carro. Vai ser isso que eu vou falar pra ela, vamos ver a reação dela. Uma vez eu trolei a Bruna fazendo isso, sabe? E a reação dela foi bem esquisita. E hoje, eu quero fazer isso de novo, tá ligado? Aliás, faz bastante tempo que a gente não se vê, faz bastante tempo que a gente não grava. Então, mano, eu acho que ela vai ficar, tipo, em choque, tá ligado? Eu estou sentindo uma treta! Mas antes, eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês o aplicativo Smully. Pra quem não conhece, o Smully é a principal rede social que tem pra música. Pra você que quer cantar, criar música, cantar junto com seus amigos. Você pode estar criando vídeos cantando, cantar música de pessoas que você é fã. Você também pode conquistar seus próprios fãs através do Smully, porque é uma rede social. Podendo também ser compartilhado aí pelo mundo inteiro. E utilizando esse aplicativo, até eu cantei, tá ligado? E eu quero convidar vocês pra cantar junto comigo. Se liga aí, eu cantando a música Cheguei, da Ludmilla. Olha isso! Vamos que vamos que... Virei cantor, hein? Vai segurando o louco da cabeça. Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar no dia Avisa lá, pode falar Vocês viram aí? E eu queria convidar você pra baixar o Smully que tá aqui no primeiro link da descrição, seguir o meu usuário que é esse daqui e cantar Porque daqui dois dias eu vou estar publicando lá no meu Instagram eu cantando junto com um de vocês. Quem for lá e cantar junto comigo vai poder participar e vai aparecer lá no meu Instagram. Então já faz o download do Smully que tá aqui na descrição do vídeo, segue meu usuário e fica ligado. Sério, melhor rede social de música que tem. Bom, agora galera, vamos fazer o seguinte. A Bruna ainda não chegou. A Bruna tá vindo aqui em casa. E na hora que ela chegar eu vou gravar normal, tá ligado? Eu vou gravar normal. Falar, ó, quem chegou aqui a gente vai fazer o vídeo ali com o carro. Será que você vai conseguir dirigir meu carro, Bruna? Toma cuidado, hein? E ao final eu vou fazer essa trollagem com ela que merece muito like de vocês. E também eu quero que vocês comentem aqui abaixo outro tipo de trollagem que vocês gostariam que eu fizesse. Eu vou estar de olho e eu vou estar fazendo, beleza? E também, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal no meu site que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Beleza? Bom, vamos esperar a Bruna chegar pra gente começar essa trollagem. Olha quem que chegou aqui em casa. Então vem. Quanto tempo, hein? Voltei! Meu, e que que é esse negócio que vocês fez na tatuagem? Na tatuagem, você viu? Eu tô toda mudada, você não viu o meu cabelo, tá no... É, seu cabelo da Bruna tá meio diferente, não tá não, galera? Parece talonha. Tatuagem. Ai, meu Deus do céu. É, você viajou, ficou por fora das coisas, ué. Eu dei uma viajada e igual eu tinha falado pra vocês naquele vídeo de moto, onde estão minhas amigas. E, mano, me afastei muito, sabe, de muita gente nesses últimos dois meses aí que eu tava viajando e tal. Só que igual eu falei pra vocês, isso não muda nada, a amizade prevalece. E eu tenho uma proposta aqui pra Bruna hoje, tá ligado? Ela nem imagina o que que é. Eu não sei se ela vai conseguir. Ai, meu Deus do céu, fica todo louco. Jack. Olha! Jack! Vai, ali! O Jack, o Jack tá aterrorizando todo mundo, mano. O Jack, sossega. Vem aqui, Bruna. Vem aqui. Para pra ele parar. Você viu que eu comprei outro carro? Eu vi. Top, né? Gostou? Como não gostar? E hoje, eu queria fazer o seguinte, eu queria que você dirigisse o meu carro. Eu coloquei seguro, né? Não tem problema. Eu não sei se você consegue. Você sabe dirigir? Dirigir eu sei. Eu tenho carteira, tá? Você tá pensando o quê? Meu Deus. Ai, não. Mas, pelo amor de Deus. E se eu bater o carro? Eu tenho que vender os meus órgãos. Pra mim, você consegue. Sei lá. Será que você consegue? Dá um alívio, né? Mas, mesmo assim, é uma responsabilidade muito grande. Ó, senta aqui dentro aqui. Eu vou te mostrar o jeito que é, ali. O jeito que é. Você alcança o pé ali? Não. Tem que regular o banco. Não alcança? Uh-uh. Só se eu for o corpo mais à frente. Para de me zoar, tá? Ó, o negócio aqui é o seguinte. Esse carro, ele é automático, tá? Mas dá pra você trocar a marcha na mão também. Dá pra você trocar igual do carro que você tá acostumada. Mas pra trocar é aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um negocinho. Tá. Pra você trocar, tem que ser ali. E aqui no câmbio, ó. Você só coloca uma vez no D. E depois ele pega e já anda. Pra você ligar ele, você tem que apertar o pé no freio. Aperta o pé no freio. Mas tem que regular esse banco, né? Aperta o pé no freio. Aperta esse aqui. E depois vem aqui, ó. Ligou. Ah, tá. Dá uma acelerada pra você ver. Acelera. Calma. O negócio é bruto, hein? Ó, pra ir pra frente, ó. Tem aquele botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho, ó. Tem que apertar ele aqui, ó. E o banco vai. Pode ir. Chegou? Não. Agora chegou. Chegou? Agora chegou. Olha o espaço que ficou aqui. Você parou de me zoar, tá? Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa, então. Eu vou colocar um GoPro aqui dentro do carro pra mostrar certinho a gente dirigindo. Bem ali que eu vou colocar uma GoPro. Vai dando uma olhada aí que eu vou ali dentro. Já tá saindo, beleza? Tá, beleza. Vou ficar esperando. Eu só não falei pra ela que eu vou deixar uma câmera pra trás, né? Porque na hora da trollagem, certamente, ela vai circuitar da câmera e vai falar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui agora. Vamos deixar ela dirigir o carro. Vamos ver o que ela vai achar. Se ela vai gostar. Se ela vai achar estranho. Não sei. Eu quero ver a reação dela na hora que eu desligar a câmera e for pro motel. Aí o bicho vai pegar. Pra você que tava com saudade aí das trollagens, vamos metralhar o like. 50 mil likes nesse vídeo. 50 mil. Vamos arrebentar o like já logo no começo do vídeo. Beleza? Bom, vamos lá pro carro então que o bicho vai pegar. Você tá pronta? Tô. Tá mesmo? Eu acho. Hum? Eu acho. Você tá pronta? Eu quero saber se o airbag aqui tá funcionando não. Mas, ó, pra ligar, você segura o pé no freio. Beleza. Aí pra passar aí você tem que colocar aqui, ó, no D. E soltar o freio de mão. Agora, só você olha pro retrovisor, tá vindo gente. Aí você pega e solta o pé do freio. E acelera. Tá calmo. Você tá calmo? Eu tô calma. Eu tô calma. Eu tô calma. Você tá vendo? Eu tô. Você tem certeza? Eu tô. Oi, oi. Bom, eu acho que eu tô, né? Ah, mas desse jeito aí você tá sossegada. Dá um aceleradona pra você ver. Vai, acelera. Para, menino, de me incentivar. Acelera o pé lá no fundo. Não. Vai! Tá com medinho, né? Não, diferente. Hã? É muita responsabilidade. Meu filho, se eu bato isso aqui, eu tenho que vender todos os órgãos do meu corpo. Eu tenho que pagar. Tá? Vai vender os órgãos e você vai viver como? Então. Aí eu não vivo, né? Hã? Eu morro. Você acha a direção mole, pesada? Hã? Hã? Gostou de dirigir, né? Hã? Gostoso pra dirigir ele. Você viu que ele fecha aqui, né? Tá, eu vou ir... Eu vou ir, ó. Vai pra cima. Vai pra cima. Tá, nossa, Mike. Pelo amor de Deus. Vira aqui, ó. Muito rápido. Na outra. Na outra o quê? Na outra, você vira à esquerda. Aonde? Vira? Por que que tá ficando? Porque eu tô tentando abaixar a capota, só que você tava muito rápido. Tá correndo com o carro, Bruno. Ué? Olha isso. Você quer que eu vá no devagar, então? Você tá metendo louco aí, ó. Ó, vira aqui, ó. Aonde? Vira aqui, vira aqui. Direita? É. Ai, meu Deus do céu. Aqui? Meu Deus do céu. Ele é baixinho, você tem que passar mais devagar. Ah, calma. É, meu Deus do céu. Calma que eu sou baixa, meu filho. Não tô nem enxergando capulinho. É. Estaciona aqui, ó. Que eu vou pegar um pouco a direção pra te mostrar. Tá, tá. Mas já deu pra você dirigir, deu pra sentir o jeito que é o carro, não é? Aham. O que que você achou? Achou legal, vira aqui? Não, estacionar aqui. Aham. E aí? Mas você gostou? Gostei. Da hora, né? É. Mas aí é muita responsabilidade, né? Por quê? Porque é. Olha aí pra parar, você aperta no pé. Deu de mão. Pronto, pode soltar o pé. Não acontece nada. Aí, ó. E agora, é o seguinte, né? É, agora mudou. Agora você vai correr, né? Agora vamos dar o outro rolê, né? Vamos dar o outro rolê aqui com você. Só até terminar o 20, tá? Só dar uma voltinha. Daí depois, na eternidade dele, ele já pode voltar embora. Eu não sei se vai. Se vai em casa, o que você vai fazer. Porque é? Foi? Nossa, eu não sei o que é pior. Se vai de moto ou de carro, não posso. Por quê? Porque eu te preciso. Você acha que ele é forte? É mais forte quanto o carro, não era? É claro que é, eu também quero Bom, vamos fazer o seguinte Vou terminar esse vídeo Vou desligar aqui E quero que a galera comente O que vocês acharam Da nossa amiga Bruna dirigindo, se ela dirigiu bem Ah, claro que eu dirijo bem Claro que eu dirijo bem Não, você dirigiu bem Você dirigiu bem mesmo Falar que você não dirigiu bem, eu tô mentindo Você dirigiu muito bem Ah, eu tenho carteira, né? Você é profissional Ah, menos, né? Você já tá começando a se achar muito, né? Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Nossa, Mike Gente, você não pode chegar viva não É demais E bom, galera, comenta aí o que vocês acharam Agora eu vou encerrando esse vídeo por aqui Deixa o like, que é muito importante Beleza? É nóis Valeu Fuiê, fuiê Deixa eu desligar aqui Será que você tem virado ali? Tá bagunçando o cabelo ali Tá? Tá bagunçando o cabelo aí? Tá O que você falou? Não era pra você ter virado ali atrás? Pra ir embora? Porque aqui você vai voltar como? Lá pra frente, né? Ah, lá na frente não tem entrada, tem? Tem, hein? Relaxa Não tem não, Mike É ali que você tinha que entrar Ah, lá pra frente tem também Nossa senhora, gente O que? Você é doida, hein? Por que? Porque eu quero saber onde você tá indo Porque era pra você ter entrado lá atrás, seu filho Você vai dar tudo isso daqui de volta E o combustível Vai tá indo embora Tá, não é onde que você tá indo embora? Hã? Não é onde você tá indo embora? Você vai ver Daqui não vai sair lá em casa Ah, vai sim Vai Oxi Você tá se distanciando Hã? Você tá se distanciando Ao invés de voltar Só que você é pra trás É porque eu vou voltar ali na frente, né? Não sei em que entrada, né? Aí tá bom Logo ali, ó Ótimo porque o meu cabelo Olha que citação que fica Tá bagunçando seu cabelo? Cabelo só o vento Vai ficar que nem quando eu ando de moto Com você Tudo emparaçado Arrebenta tudo É, eu a gente queime o cabelo E daí vai ficar desse jeito Tudo arrebentado Relaxa Pior que tá no meio Então onde que tem entradinha aqui? Então tem que virar aqui, né? Não, onde? Eu não tô vendo a entrada Aqui, ó Tem uma entrada aqui, ó Aqui, ó Direito aqui, ó Ah, retorno, ó Retorna Tá Retorna aqui Aqui não vai que vai Aqui, ó Ai, Mike Puta que pariu O que que você tá fazendo? O que que é isso? Motel Cande Ah, não, Mike Eu vou parar Mike, para Da ré Ei Não tem como voltar Da ré, Mike Eu deixei você dar uma volta com o carro Vamos entrar aí Não, Mike Para Meu, eu tô falando sério Da ré Mike, para Freia Mas o que que tem? Mike, freia Para Mike, para Que vai parar lá Ó, de novo Daí a mulher vai ficar perguntando Que suíte Para, Mike Eu tô falando sério Se você não parar Eu saio do carro, Mike Você vai descer aqui Nossa, eu juro que eu desço, Mike Nossa, mas olha o tanto que eu tenho que voltar De a pé Eu deixei você dar uma voltinha Vamos entrar Não, Mike Para, nossa Vamos romper essa amizade Olha a câmera ali Para Quer romper a amizade? O que, Mike? Pode dar ré Ah, Bruna Eu tô cansada de a gente ser amigo Pode dar ré Pode dar ré Ó, você viu que eu até desliguei Eu sei que você desligou Pode parar Por isso mesmo que você tá com essas gracinhas aí Relaxa Para, Mike Eu tô falando sério Vai logo Dá ré Antes que outro carro entra E não tem como virar Ah, meu Deus Você é sério? Mike, pelo amor de Deus Se você parar de novo ali naquela guarita ali E a mulher ficar perguntando Vamos, vamos Para, Mike, meu Freio Eu posso gravar, então? Que vergonha Não, não é pra gravar a carga nenhuma Para Deixa eu gravar Para, Mike Vai Vamos entrar ali Não, Mike Para, mulher Nossa, a mulher já deve estar vendo pela câmera já Ela vai falar que povo indeciso Vai, Mike Eu tô te zoando A câmera aqui de trás Nossa, Mike Essa aqui é Mas essa aqui eu desliguei? É, mas você deixou a outra Olha só Eu nem me toquei nisso, meu Você achou que ia trazer você pra cá? Ai, eu não sei Você é doida Mas já fiquei na verdade O valor das minhas amizades? Você acha que eu vou deixar a minha amizade acabar no motel? Ai, eu acho melhor mesmo Sim Eu já ia tirar esse tênis aqui Eu ia dar de sua cara Você tinha que ver sua cara Claro, meu Aquele dia lá A mulher ficou perguntando Que suíte que nós queria Eu ia fazer essa vergonha de novo Nossa, porque é mó ver Não é, meu? É o trampo da tia perguntar isso? É, mas para Eu fui com vergonha Você só dá risada, né? Deixa você Você me fada Vamos voltar pra casa Vai, vai Vamos voltar pra casa Eu sabia Eu sabia que tinha alguma coisa Eu sabia Era para você ter virado lá atrás O quê? Era para você ter virado lá atrás Eu sabia que você estava fazendo uma coisa Não, mas aqui tem retorno também É, tem Mas você não ia fazer Vim até aqui Gastar esse combustível todo à toa Dá nada Fica um pouquinho de gasolina Não, não Relaxa, Bruno Você está tensa Você é muito brava, sabia? Cara, você é muito nervosa Você tem que ser mais calma Você tem que ser mais relax Assim, sabe? Aham E como que eu vou ficar relax Se você me estressa? Bom, já voltei aqui pra casa Minha amiga Foi pra casa dela E, mano, é sério Que trollada monstra Ela ficou muito brava Na hora que eu parei Na porta do motel Eu não imaginei Que ela ia ficar brava desse jeito Porque eu já tinha trollado ela uma vez Só que, dessa vez Eu deixei uma câmera atrás E não avisei ela, tá ligado? Eu não avisei Que tinha uma câmera atrás E ela ficou muito brava Agora eu tenho que tomar cuidado, né? Porque ela pode se vingar A qualquer momento Então vamos tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe O dia de amanhã Não esquece de seguir a gente Lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Segue a gente lá Lembrando pra você Que não tem essa camiseta aqui No meu site Que tá aqui, ó Na descrição do vídeo Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu 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 Valeu